Fala, amigo investidor, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as 7 maiores armadilhas que os investidores caem na Bolsa de Valores. Eu, como investidor e mentor, já vi de tudo na Bolsa. Já vi gente deixando ativo ruim pra longo prazo, comprando porque tá barato só o preço, mas a ação é uma porcaria. Então, pra você evitar esses erros e não cair nessas armadilhas e ganhar cada vez mais dinheiro na Bolsa de Valores, me segue até o final desse vídeo. Bora, então. Fala, amigo investidor, tudo bem? Quem fala é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente, conhecimento e seu bolso de cada vez mais dinheiro. Olha, faz parte do amadurecimento não só do investidor, mas do Brasil também. Você tem uma cultura mais propensa a mercado, a ganhar dinheiro, a falar abertamente sobre dinheiro, não só no YouTube, mas ao redor também. Então, esses tabus têm que ser quebrados. E o Brasil é conhecido muito por um país que tem muitos esquemas financeiros. É robozão do Pix, é pirâmide do não sei o quê. São esses market multinível que são, na verdade, umas pirâmides. Então, o investidor, quando ele entra, ele já vem com essa mentalidade. Quem que vai me passar a perna aqui? O que eu vou perder? O que vai acontecer? Então, entendo o seguinte, esse amadurecimento é, de fato, necessário. A gente tem que entender que o mercado de capitais, a Bolsa de Valores, é uma coisa séria. São empresas que estão ali por trás, Vale, Petrobras, a WEG, a Engie, que têm funcionários que contratam, que geram recursos para o país. Então, o investimento tem um bem social. Agora, você saber fazer os investimentos certos na hora certa, aí sim você vai ter sucesso na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores brasileira ainda é muito nova, diferente da Bolsa americana, que já existe há centenas de anos, já é sólida há centenas de anos, funcionando já com empresas centenárias que pagam dividendos, com crise, sem crise. Então, por a Bolsa brasileira ser recente, ainda não tem tantos investidores quanto nesses países mais maduros. Mas é o nosso objetivo aqui, não só no YouTube, mas em mentorias, em cursos, em treinamentos, ajudar o investidor a ter essa consciência e colocar o dinheiro dele para trabalhar no lugar dele. Porque a riqueza não está no salário que você ganha, está no quanto você poupa para colocar para trabalhar no seu lugar. Porque a verdade é que a gente não vai conseguir trabalhar até os 70, 80 anos de idade. Se a gente não criar um plano hoje para começar a coletar dinheiro para esse momento lá na frente, cara, aí não vai dar certo. Depender do INSS no Brasil é furada. Então a Bolsa de Valores é uma excelente forma de você acumular patrimônio para médio e longo prazo. Só que existem algumas armadilhas, cara, que você não pode estar evitando. Eu listei sete armadilhas principais que eu adoraria que tivessem me ensinado no começo. Beleza? Vamos começar aqui na primeira. E essa primeira armadilha é a mentira de que investir é para rico somente. Ah, só rico tem condições de comprar esse negócio de ação. Eu vou aqui ficar segurando aqui meu dinheiro, botar debaixo do colchão, botar no máximo uma poupança. Meu amigo, você pode estar perdendo muita oportunidade. Investir, você não precisa de muito capital. O que você precisa é de conhecimento. O sistema, ele é feito para que você fique igual aqueles macaquinhos que botam o negócio aqui, o negócio na boca, o negócio na orelha. Que você fica sem saber nada que está acontecendo. Você não pode se alienar. Você tem que se antenar sobre dinheiro para que você consiga ganhar cada vez mais dinheiro. Então, o conhecimento é que vai te gerar frutos. Não adianta você querer acelerar o processo e ignorar que você tem que primeiro controlar o quanto você ganha, procurar ganhar mais, investir para você ganhar renda passiva. Então, tudo isso é passo a passo. Investir não é brincadeira de rico. Você, mesmo sendo humilde, ganhando poucos recursos agora no começo, aprendendo a multiplicar aqui no canal e tudo mais, mas mesmo nesse começo, você tem que entender que de grão em grão é que a galinha enche o papo. Então, adquira conhecimento, se inscreva aqui nesse canal, aproveita aí, já aproveitei para te chamar para inscrever, ativar as notificações para você ficar por dentro desses conteúdos em primeira mão. Segunda armadilha, toda ação que está abaixo de R$1,00, está barata e eu vou comprar. Meu amigo, a chance maior é que você compre uma ação ruim, uma ação que vem caindo ao longo do tempo, a empresa nem desdobrou ainda, não fez no grupamento ainda das ações. Então, assim, não necessariamente a ação está no valor atrativo, R$0,99, promoção, não é promoção no preço. A promoção de uma empresa é no seu valor, é o quanto ela está sendo cotada no mercado e o quanto que ela vale na realidade, tá bom? Então, essas contas têm que ser feitas, não é se está abaixo de R$1,00, R$2,00, que cabe ali que você pode comprar, não significa que aquilo ali vale a pena. Então, a segunda armadilha é essa, comprar a ação, porque o preço está barato, mas é uma porcaria de ação. Eu vou listar aqui algumas ações que são uma furada total, né? Lógico que, pô, eu posso estar falando besteira, a ação pode subir, etc. Mas a tendência delas é que elas continuem caindo, tá bom? Então, você tem que estar evitando investimentos que são ruins no longo prazo e colocar o seu dinheiro para trabalhar em boas empresas, empresas que deem dinheiro para você. A terceira armadilha é investimento com risco zero e que te dá um retorno ali, garantido ali por mês, né? Então, eles vendem muito isso no mercado, mas geralmente isso aí não está relacionado ao mercado financeiro. Geralmente, é um pool de investidores que colocam o capital ali, uma famosa pirâmide, ok? Então, isso aí você tem que manter se afastado. Faça sempre o seu investimento numa corretora de valores. Então, você vai deixar o seu dinheiro aí numa RICO, numa CRI, numa XP, numa GNA, numa Oraman. Você vai deixar o seu dinheiro ali investido, beleza? E o seu capital, ele vai ser investido num fundo, vai ser investido numa ação. Então, faça seus investimentos por conta própria. Esse negócio aí de não ter risco, ah, 5% ao mês garantido. Cara, já vê, né? Não é armadilha da Bolsa de Valores, mas é uma armadilha de investimento. Muita gente cai nessa. Ah, vou entrar antes que caia. Cara, nunca se sabe. Não coloque o seu dinheiro em risco, tá bom? Coloque o seu dinheiro para se multiplicar em bons ativos, que ao longo do tempo você sempre vai ganhando no mercado. Faz parte da maturidade do investidor, então, você realmente vê o que vale a pena você investir, o que não vale. Se algo está estranho, é porque realmente não vale a pena você investir. Não fica dando uma de malandra, achando que você encontrou ali a galinha dos ovos de ouro. Agora, você tem que aprender a analisar os ativos, aí sim, porque vale a pena. Fazemos estratégia de opções. Você sabe o quanto você pode perder o pior cenário. Calcule o pior cenário e não caia na balela dos outros de retorno garantido sem risco nenhum. Isso aí é furada. E a quarta armadilha, você não acreditar que dá para viver da renda dos seus investimentos. Ah, estou poupando aqui R$200 por mês, eu não vou conseguir. Cara, você tem que acreditar na força dos juros compostos, porque isso aí realmente é uma forma de você colocar todo mês ali o seu dinheiro para trabalhar no seu lugar. Você não pode, ah, vou gastar aqui no bar ou vou fazer besteira com o meu dinheiro, vou colocar aqui nessa pirâmide urubu do Pix, robô do Pix, não sei o que lá do Pix, da arara do Pix. Cara, não cai nessa, cara. Esse dinheiro parece fácil aqui, esse blá blá blá, vai fazer perder dinheiro ao longo do tempo. Então dá sim para viver da renda dos seus investimentos, os famosos dividendos, através de venda coberta, em opções, você consegue extrair um dividendo ou você investir em algumas opções a seco na hora certa para você ganhar dinheiro. Então é folclore, essa quarta armadilha, você achar que não dá para viver da renda dos seus investimentos. Se fosse assim, o cara que investe em dividendo que é isento de imposto de renda, ele não ia investir em empresas boas pagadoras de dividendos, porque aquilo ali não daria dinheiro. Então dá sim para você ganhar dinheiro, você tem que apostar nos ativos certos. E a quinta armadilha que eu vejo muita gente se dar mal é a seguinte, a minha ação ela caiu tanto, mas tanto, mas tanto, estou perdendo aqui, todo ano eu perco aqui 20, 30% e já não está valendo mais nada. É lógico que ela vai subir um dia, é claro que ela vai subir um dia. Então você não pode ser um torcedor da sua ação, beleza? Uma coisa é você ser um investidor, acreditar que ela tem valor e ela tem um fundamento para estar subindo, a outra é você já delegar para a fé, já delegar para a espiritual que a sua ação vai subir. Então essa quinta armadilha é muito grande, é o ego de você achar que a sua aposta tem que ser acertada, você vai perder dinheiro ali e você quer ganhar dinheiro ali. Então você não pode deixar isso aí acontecer. Se o investimento é ruim, saia dele sem se preocupar com a consciência tranquila, senão você vai perder todo esse de capital e tempo, cara, que poderia estar num outro ativo ganhando. Então não caia nessa ladainha de você não saber os fundamentos da sua ação, esse é um erro muito cometido, essas ações ruins o cara vem carregando elas, levando fumo, levando fumo, agora vai, agora vai subir, agora ela fechou um contrato, aí o manipulador sobe ali 10%, você fica animado, compra a junta e volta a cair. Porra, cara, não pode cometer esse tipo de erro. Então essa é uma grande armadilha que faz as pessoas destruírem o patrimônio. Ao invés de escolher um cavalo ali campeão, escolhe um pangaré, aí o pangaré fica ali derrapando e você fica sem ganhar dinheiro. E a sexta armadilha da Bolsa de Valores é você pensar o seguinte, olha, perdi dinheiro nessa ação, eu tenho que ganhar nessa ação mesmo, eu não vou investir em outra não, eu vou até eu conseguir. Cara, isso aí quebra muita gente. São pessoas que insistem que aquele papel, como ela perdeu naquele papel, é a tal da perda compartimentalizada, esse erro. Então você, como você perdeu ali, você vai querer ganhar naquele mesmo ativo, só que isso aí, cara, forçar a barra nos investimentos não dá certo, você tem que estar investindo em bons ativos. Se o ativo não é bom, você tem que olhar de fora, como investidor, o ativo não é você, o ativo ele tá nem aí pra você, a gestão lá da empresa que tá fazendo picaretagem, igual a IRB, que soltou um monte de dado aí, picaretagem, etc e tal, manipulação de mercado, você é superior aos seus investimentos, você não pode querer forçar a barra e querer ganhar dinheiro com o próprio investimento que você perdeu. Então se não deu certo, bola pra frente, vai investir em outro ativo. Então essa perda compartimentalizada, muita gente comete, acha que tem que ganhar o dinheiro na mesma situação. Igual, sei lá, processo judicial, que você levou ali um problema da empresa, aí você tem que abrir um processo, uma petição, às vezes negócio de mil reais, aí você gasta ali dias ali, fazendo aquele processo pra ganhar 500 reais. Você fala, caraca, mano, valeu a pena isso? Então às vezes você deixar pra lá, você recomeçar e começar a colocar o seu capital intelectual pra funcionar, pode ser mais vantajoso. Sétima armadilha, é você investir pra longo prazo e deixar, né? Vou comprar aqui essa ação, vou comprar esse tesouro aqui, IPCA, vou comprar, vou deixar, não vou nem olhar, não tô nem aí, não quero nem saber como é que tá a economia, não quero saber de marcação a mercado, se a empresa é ruim. Em certos casos isso aí pode ser bom, se você tá convite, quer uma boa ação, você fez uma análise, um estudo de mercado, ah, o brasileiro vai continuar usando shopping, então um fundo imobiliário de shopping vale a pena, ou sei lá, você tá olhando uma ação elétrica, brasileiro sempre vai precisar de energia, então é uma ação perene, vou sempre manter pra longo prazo. mas tem casos e casos, tá bom? Por exemplo, ciclo de taxa selic, varejo agora levou fumo com o aumento da taxa selic, mas agora que a taxa selic, pelo menos estão dizendo que vão se manter no platô ou cair, pode ser que valha a pena você embarcar em varejo. Então assim, você entendendo de macroeconomia, fundamento, faz você saber que hora entrar, que hora sair do investimento, então não marque bobeira, entendeu? Não deixe seu investimento pra longo prazo somente, sem saber o que tá acontecendo, não embarque numa ação ruim pra longo prazo, senão se torna perda fixa, não é renda fixa, perda fixa, entendeu aí o trocadilho? Nem todo investimento de curto prazo é day trade, você não precisa ficar ali na frente do computador a todo momento, tem gente que trabalha, tem outros empreendimentos, não quer ficar na frente do computador a todo momento, então pra você talvez faça sentido swing trade, que você compra e vende tanto ações e opções, consegue fazer operações estruturadas, ao invés de depender da corretora pra estar montando pra você, então esse tipo de estratégia tem atraído muita gente pro mercado de swing trade, se você quer aprender mais sobre isso, daqui a pouquinho vou te recomendar um vídeo pra você tá assistindo, mesmo com essas sete armadilhas que eu listei aqui pra você, coisa que eu vejo gente perdendo dinheiro, perdendo tempo, eu mesmo já cometi alguns erros desses no meu começo lá como investidor e continuo, né, quem acerta o futuro? Ninguém sabe do futuro, ninguém sabe o que vai acontecer 100%, a gente trabalha com probabilidade, não é verdade? Então você assistindo esse vídeo, você sabe essas sete armadilhas, se você não cometer elas, cara, você vai se destacar de 99% dos investidores que estão aí cometendo esses mesmos erros sem evoluir e sem colocar nosso capital intelectual pra funcionar. Então pra aprender sobre o swing trade alavancado, como é que você faz pra estar comprando e vendendo, olhando a sua carteira também no curto prazo, não dependendo só do longo prazo, vou deixar esse vídeo aqui pra você já cair dentro e aprender a fazer essa estratégia em que se você tem ali duas horinhas por semana disponível pra você traçar umas zonas de suporte, umas zonas de negociação pra você comprar o ativo correto, já é mais do que o suficiente pra você ganhar dinheiro com opções. Espero então que você tenha gostado desse vídeo sobre essas armadilhas na bolsa e como não evitá-las, se inscreva no canal também e ative as notificações. Um grande abraço. Valeu.